Talvez, talvez seja esse o nosso fim Talvez seja isso que sempre quis Talvez depois disso do rompimento Tu vem aparecendo a total certeza Que ainda esteja tudo uma beleza No antigo jardim que eu cultivei Quando tu foste embora nada mais Eu reguei os meus olhos, eu fechei A última semente no bolso eu guardei Eu disse valeu tem Uma olhada pra trás Imediatamente, relativamente Lentamente, subitamente O jardim se foi juntamente Com a pagada aquela luz incandescente Até que certo dia se realizou a propicia Tua palha se ensinava a mente como eu dizia Pôs a mão no bolso, a minha mão estava quente Retirei sem se fosse aquela última semente Eu me ajoelhei Nesse instante eu a plantei Tu moraste? Então eu levantei Pra ti eu virei De costas eu fiquei no sentido O gosto até não caminhei E lá muito longe, muito longe, muito longe de ti Eu disse sussurrando Eu disse sussurrando Eu disse sussurrando Eu disse sussurrando Na época Na época O jardim eu criei Mesmo Sem um regador eu reguei Eu o cuidei Eu o cultivei Eu o cultivei Eu o cultivei Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma